A obra de hoje é O Ônibus Musical, publicada em 1979 pela editora Ática. Seu título, um velho mecânico aposentado, criativo e muito inquieto, resolve criar um ônibus diferente, onde as pessoas pudessem viajar com alegria e não de cara feia. Um ônibus musical, com sanfonia e tudo dentro. A confusão e a diversão andam de mãos dadas nesta obra de Ganymede José. E se os adultos não gostaram, as crianças adoraram. Confira a inspiração mais do que criativa do CriaQuarteto para esta obra de Ganymede José. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Essa foi a nossa inspiração, com base no livro Ônibus Musical. E a sua? Compartilhe com a gente nos canais da Prefeitura.